Entender que a responsabilidade do que eu tenho na minha vida, do que eu consigo, ela é minha. E se eu não estou me dedicando, se eu não estou me esforçando para conseguir o que eu quero, é responsabilidade minha. Nessa época até eu achei uma frase do professor Waldo Vieira, que ele escreveu que toda a consciência intrafísica, ela ressona, ela vem para essa vida para ser feliz. Se ela não se sente feliz, é responsabilidade intransferível dela. E por que a gente não se sente feliz? Então, aí é justamente por a gente não estar fazendo o que eu me propus a fazer. O que eu quero dizer com isso? A gente não vem para passear, não vem para ficar brincando de casinha aqui. A gente abordou já em outros programas, a gente tem um grupo Ocarma, que a gente está inserido num contexto, numa sociedade. Nós vemos uma série de existências e eu tenho traços, eu tenho alguns aspectos meus mais positivos e outros mais negativos. E o que eu estou fazendo? Eu estou nessa existência, nessa vida, nesse planeta. Eu ter oportunidade de conviver com outras pessoas, com outras consciências que eu já convivi em outro momento e ter experiências diferentes. Eu evoluir, eu melhorar como consciência. Então, se eu tenho alguns traços que eu não gosto tanto, que eu posso melhorar, essa existência é uma oportunidade para eu melhorar, para eu evoluir e mudar esses traços. E conviver com outras consciências que até vão servir de exemplo para mim. Então, a consciência usa o termo de programação existencial, ou proexis. Ou seja, eu vim aqui com, em outros termos, às vezes falam até uma missão. O que eu vim fazer? O que eu, antes de ressomar, antes de eu vir para esse corpo, eu me propus a fazer? E, normalmente, essa insatisfação, ela vem de eu não estar fazendo isso. De eu estar deixando de lado essas prioridades e colocando outras. Então, por mais que, às vezes, aparentemente possa estar tudo bem, no sentido de o que a sociedade coloca, de, às vezes, ter uma casa, ter um trabalho bom, ter filhos, mas a pessoa sente um desconforto interno. Um vazio, assim? Um vazio de não entender por que eu estou fazendo isso, onde que eu quero chegar, sabe? E esse vazio, esse desconforto, normalmente vem disso, de eu não estar cumprindo com o que eu me propus a fazer.